Um trabalho de física causou polêmica no Colégio Hugo Simas, no centro de Londrina. As questões sugeriam suicídios, pais desnaturados e continham palavrões, que causou indignação dos familiares dos alunos. Na saída da escola, alunos demonstravam naturalidade e até uma certa diversão com o episódio. Mas o diretor do Colégio Hugo Simas não escondia a preocupação depois de receber diversas reclamações de pais. Eu recebi alguns pais, né, mostrando esse trabalho e tal, que providências a gente tomaria e tal. Eu expliquei que a gente ouviria a professora. O motivo foi este trabalho de física, aplicado a quase 80 alunos do primeiro ano do ensino médio por uma professora. Nos enunciados das questões, alguns palavrões, xingamentos a políticos e o que causou mais choque aos familiares, o sentido das perguntas. Um exemplo. Um bebê recém-nascido é lançado verticalmente para cima pelo seu desnaturado pai. O bebê atinge a altura de 80 metros. Determine a velocidade do lançamento. E esta outra. Um cara chamado Pelinati, de tanto roubar os outros, foi mandado para o inferno. Chegando lá, o diabo não o quis e o lançou verticalmente de volta para cima, a uma velocidade de 720 quilômetros por hora. Qual a altura máxima atingida pelo Pelinati? Outras questões sugerem o suicídio de adolescentes. O polêmico trabalho chegou ao conhecimento do núcleo de educação, que concluiu. Vimos assim que a professora foi infeliz. Quando ela está falando de queda livre, ela poderia estar falando de lançamento de uma pedra, lançamento de uma flecha. A professora, que tem 60 anos de idade e 42 de profissão, alegou à direção da escola que não foi ela quem elaborou as questões que teriam sido retiradas de uma apostila. Ela ainda reconheceu o erro de não ter verificado o conteúdo do trabalho antes de fazer as cópias e distribuir aos alunos. Ela viu o material e tal, mas não viu na íntegra. O primeiro erro dela. O segundo erro, que ela não passou para a equipe pedagógica revisar se está tudo certo, antes de xerocar e entregar para os alunos. A direção pediu à professora que anulasse o trabalho, o que foi feito de imediato, e que fizesse uma retratação formal em sala de aula. A escola também redobrou a recomendação de que todo trabalho ou prova passe pela equipe pedagógica do colégio. O autor da apostila, que seria outro professor londrinense, está sendo identificado. Um nome chega a aparecer no impresso, Paulo Angélico. Apesar das medidas adotadas, o Núcleo de Educação de Londrina avalia que a professora precisa de uma orientação, e não de punição, pelo trabalho que causou tanta polêmica. Pessoas têm formas diferentes de interpretar uma situação. Uns dão risada, outros acham trágicos, e outros ficam indignados. Então, o nosso papel, quanto educador, é muito importante para levar a reflexões, inclusive da nossa prática. O papel do educador é importante para levar a reflexões, só que o educador também não pode viver em outro mundo. Não pode viver num mundo à parte. não pode deixar de aproveitar ou de se atualizar com a piada do momento para ensinar. Então, quer dizer, vai assistir. Eu vou falar o que tem na nossa programação, que é para não ser antiético. Vai assistir o Pânico na Band. Vai assistir o CQC. Se a criançada assiste, opa, opa, quem é que não assiste, quem é que não escuta o Pânico na Band, ou na Jovem Pan, enfim. O que é dito nesses programas, meu amigo, minha amiga, e que agrada os adolescentes de uma maneira ímpar, que inclusive dá liderança à audiência em muitos horários, é o quê? É esse tipo de coisa. O que que deu audiência para o CQC? É esse tipo de coisa. É o cara se vestir de capetinha e ir lá entrevistar o prefeito vestido de capetinha para dizer o seguinte ao prefeito, o senhor que não está colocando as ambulâncias para rodar, vai para o inferno. E o povo adora. Agora, se um professor, se um professor utiliza isso para chamar atenção, como chamou atenção dos alunos, daí é um crime que, meu Deus do céu, lembra daquela professora que falou que ia passar aquela supercola no forever de um aluno que estava soltando pum dentro da sala de aula, foi exonerada aquela professora. Quer dizer, o aluno pode peidar na sala de aula, mas a professora não pode proibir ele e pegar pesado. Fala, olha, filho, você não vai peidar aqui não, vai peidar lá fora. Foi exonerada. Ridículo. Patético. Quer dizer, não pode falar em suicídio. Não pode falar em suicídio. Mas pode ouvir uma música. Como que é aquela música do Legião Urbana lá mesmo? Ela se jogou da janela do quinto andar. Isso pode. Ah, uma hipocrisia que chega a feder. Uma hipocrisia que chega a feder. Abram a cabecinha de vocês para a vida. A vida é assim, o ritmo é esse. Não estou falando que deve se incentivar a violência. Eu concordo que alguém tem que segurar um pouco a barra para não passar dos limites. Mas, em alguns momentos, utilizar questões como essa, eu acho que mais favorece o aluno a prestar atenção no trabalho do que prejudica. Ai, meu Deus, chamou, falou que um político ia para o inferno. Judiação! Vai ler qualquer jornal, vai escutar qualquer jornalista que emite opinião aí, que você vai ver coisas bem próximas e até piores do que isso. Mas daí não pode. Viu? Vai assistir o pica-pau. O desenho do pica-pau. O que aquele pica-pau faz? Só bate nos outros e se dá bem. Rouba a casa dos outros e se dá bem. E daí pode. Agora, o professor, não. O professor é marginalizado, né? Eu acho isso uma hipocrisia ridícula, ordinária. E, ó, sinceramente, não perderia nem tempo com esse tipo de coisa. A professora só falou que não viu ainda, na minha opinião, que é para tirar o dela da reta. Porque, sinceramente, eu não vejo nada de mal.